Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente agradecemos aqui a presença de todos vocês, a cerimônia de outorga do título de cidadão jacareiense ao senhor Fabrício Stremocoud Stipe, por iniciativa do nosso vereador aqui desta casa, Hernani Barreto. Informamos a todos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacarei em nosso canal 39.2 OHF Digital, 12 da Claro e também via internet nas nossas redes sociais, tanto o canal do YouTube da TV Câmara Jacarei quanto o nosso Facebook da TV Câmara Jacarei. Senhoras e senhores, vamos agora nominar as nossas autoridades que aqui compõem a mesa diretora dos nossos trabalhos. Preside esta sessão o excelentíssimo senhor Abner Rosa, nosso presidente da Câmara Municipal de Jacarei, também compõem a mesa a nossa secretária municipal de educação, Maria Tereza Cirino, que hoje aqui representa o nosso prefeito, Isaías José de Santana, o nosso vereador Hernani Barreto, autor do projeto que gerou esta homenagem desta noite e também vamos agora, senhoras e senhores, receber com uma calorosa salva de palmas o homenageado desta noite, senhor Fabrício Stremocou de Stipe. Aplausos Com a palavra agora o presidente Abner Rosa, que fará a abertura desta solenidade. senhoras e senhores, boa noite a todos, declaro aberta a presente sessão solene, convido ao plenário o pavilhão do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Santa Helena. Obrigado. 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 Convido a todos para entoar o hino nacional e em seguida o hino de Jacareí. Obrigado. 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 Então, gente. Bilhão. Amém. 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 Senhoras e senhores, ele é a mais alta honraria que a Câmara Municipal concede em nome do povo jacareense para as pessoas que tenham, de forma direta ou indireta, prestado serviços relevantes para a nossa comunidade, trazendo significativa contribuição para o nosso município pelo exercício de suas ações, sejam elas públicas ou privadas. Vamos agora, então, conhecer um pouco mais sobre o homenageado desta noite através de um vídeo produzido pela TV Câmara Jacarei. Fabricius Stipp nasceu em Piracicaba. A família veio para Jacarei em 1993. Estudou nas escolas Carlos Porto, Antônio Afonso e Anglo. Prestou o vestibular para a geografia e fez o curso na Universidade de São Paulo. Aos 21 anos, iniciou a trajetória como professor. A relação com o Colégio Anglo, onde fez o ensino médio, seguiu de 2009 até hoje, quando lecionou e foi sócio administrativo, vendendo um apartamento e um carro para custear seu projeto. Hoje, as duas unidades que controla têm 600 alunos. No poder público, presidiu a Fundação Cultural de Jacarei em 2017. Na entidade, fez cortes de gastos e reativou eventos, como o Carnaval de Rua e a Feira do Bolinho Caipira. Casado com Tiesa, tem dois filhos nascidos na cidade, Giuseppe e Vitório. Por esta trajetória de competência e sucesso, recebe hoje a maior honraria do Poder Legislativo, o título de cidadão jacareense, com os depoimentos dos familiares e amigos. Fui convidado a fazer parte desse grupo do Partido Verde, onde ele fazia também, e a gente via ele trocando aquelas ideias, dando aquelas pitadas dele, né, sempre ele é ele. E foi aí que a gente começou a ter uma relação de amizade e eu via nele um discurso assim contundente, mas o professor fica mais no discurso que na prática. Foi o que eu cobrei dele. Falei, cara, você tem tudo para ser empreendedor, a gente tem que ver o que precisa na cidade. A gente observou que a cidade precisava de curso preparatório, de formação, porque eu sou empresário e eu sentia essa necessidade, né. Aí ele catou no ar, foi lá e começou a montar a escolinha dele, parceria. Foi um sucesso. Aí ele é o tipo de cara que ele tem as ideias, ele luta por elas e é bem relacionado, muito simpático, extrovertido. Então são pontos que ajudam ele como profissional, né. E respeitador, ele respeita muito os colegas. Eu senti isso, observando ele na Fundação Cultural, respeito a muitas ideias dos outros, porque ele é a cara da cidade, cara. Ele vestiu a luva, vestiu a camisa como cidadão e como pessoas que poderiam fazer alguma coisa boa para a cidade, né. Isso é o que eu vei nele. Então acho que merecedor desse título. Cabe bem. Fabrício eu conheci na época da minha vida escolar. Eu estudava num colégio aqui em Jacareí, no Ensino Médio, e o Fabrício era meu professor de Geografia. Foi uma referência para mim quando adolescente. Ele foi uma referência como educador, como pessoa, como acadêmico. A gente tinha uma diferença pequena de idade, eu tinha na época por volta dos 13, 14 anos. Ele tinha uns 20, 21, a diferença era pouca. Então ele era uma referência até como o meu próximo passo de vida ali, né. Minha fase seguinte seria na faculdade. Eu ia me formar ali no Ensino Médio, ia adentrar na faculdade e seria o momento que ele estava ali da vida dele. Então era uma referência nesse sentido, assim, um exemplo de homem, de acadêmico, de profissional, de professor, enfim. E hoje a gente é bem próximo. Então eu posso dizer que é aquela admiração que eu tinha dele como aluno. Hoje é uma admiração como amigo, é uma admiração com muito respeito que eu tenho. Ele tem uma espécie de cavaleirismo, assim, uma forma de tratar as pessoas com... Não é com formalismo, mas é com uma classe, sabe? Ele tem uma classe especial e ele é muito educado, né? Enfim, é um cara que, acima de tudo, ele merece o título de cidadão jacareense por tudo que ele fez pela cidade, por tudo que faz. Conheci o Fabrício muito jovem ainda, né? Acho que o Fabrício tinha uns 17 anos. Ele estudava com os meus sobrinhos e frequentava a casa do meu sobrinho e logo conhecia o Fabrício. Não foi difícil de olhar para o Fabrício e ver nele uma posição de destaque. E logo eu percebi realmente que ali tinha um cidadão genial. E não foi difícil de imaginar para ele um futuro brilhante face, assim, a performance dele, de se relacionar com as pessoas, de conversar e de expor a ideia. Então, acho assim, essa capacidade que ele tem de expor, né? De estudar, de adquirir conhecimento. Quando ele conversa com você, Fabrício, você pode perceber que ele não fala da boca para fora, ele fala fundamentado. Quer dizer, que ele já estudou, que ele já leu, que ele já aprendeu. As lideranças da igreja do Jardim Paraíso, representada na época pela Fátima Veiga, que era uma das coordenadoras dos trabalhos pastorais da igreja, da Ana Paula Assad, filha da nossa querida Adelma Assad, junto com o padre da paróquia na época, o que é o padre Tiago, eles me procuraram. Porque, ano anterior, eles haviam feito uma festa. A festa chamava... Festa entre eles lá, chamava Festa do Milho. E eles me procuraram para pedir apoio da prefeitura para incrementar essa festa. O Fabrício era o presidente da Fundação Cultural. E eu acreditei que, através da Fundação Cultural, do apoio da prefeitura, realmente, de fato, a gente poderia pensar nessa festa para que, no futuro, ela se tornasse parte do calendário de eventos do município. 2019, 2020, mais ou menos, um vereador da casa, que a gente procurou, e até porque tinha ligação com o Paraíso, que era o vereador Juarez, entrou com o projeto de lei e tornou a Festa do Milho uma festa dentro do calendário de eventos do município. Ora, isso é um grande destaque que a confiança do Fabrício como presidente da Fundação Cultural naquela época foi fundamental. É com grande alegria e honra que participo dessa sessão solene para otorgar o título de cidadão jacariense ao nosso querido Fabrício. Eu conheci o Fabrício no final de 2012, quando eu assumi as aulas do cursinho aqui do Anglo Jacareí, e logo de cara eu percebi que eu estava diante de uma pessoa extraordinária. No ano seguinte, eu assumo as aulas no período da manhã, e passado só três meses, ele me convoca para ser o coordenador do colégio. E foi nesse período que eu pude conhecer um homem determinado e muito visionário. O Fabrício sempre demonstrou um pensamento muito criativo e humanístico, além de uma coragem admirável. Ele não apenas liderava com muita competência, mas também acolhia a todos com muita empatia e resiliência. Hoje, ao receber esse título, reconhecemos no Fabrício alguém que representa realmente o povo de Jacareí. Sua dedicação à nossa cidade e a sua capacidade de inspirar e transformar vidas por meio da educação, em cada ação que realiza, é realmente louvável. Fabrício, esse título é mais do que merecido. Parabéns e obrigado por tudo que você faz e por Jacareí e por todos nós. Um grande abraço, meu amigo. Sou grata com esta homenagem ao meu filho Fabrício. Filho, é mérito. É o teu esforço. Você fez e faz a diferença na vida das crianças, dos adolescentes e dos adultos, nesta cidade, na área educacional, e cultural. Você é mestre? Continue humilde e grato. Deus te abençoe. Boa noite a todos, hoje presente. Eu sou a Tiesa, sua esposa do Fabrício. Amor, que alegria poder estar aqui com você hoje, comemorando esse título tão importante de cidadão jacariense. Me sinto honrada, não só de estar aqui, mas de poder partilhar a vida com você. Eu te admiro todos os dias, a sua imensidão de amor e competência em tudo que você se propõe a fazer, na escola, na sua passagem, na Fundação Cultural, como pai, como marido. Eu tenho muito orgulho de você. Parabéns hoje por esse título tão merecido. Você já fez, faz e ainda vai fazer muito por Jacareí. Hoje você é à frente de 600 famílias que acreditam no seu potencial, que estão lado a lado, se importando com a educação, que eu acho que é algo de suma importância para todos os quesitos numa população. Então, meus parabéns. Meus parabéns. Eu te amo muito. Tenho muito orgulho de você. E uma pena os meninos não estarem aqui comigo, mas sinta-se abraçado e beijado por nós três. Te amo. Senhoras e senhores, vamos agora tratar da questão da entrega da homenagem. Pedimos, então, aos membros da mesa que venham à frente para que possamos fazer a entrega da honraria. Senhoras e senhores, então, por tudo o que Fabrício Stremocoud Stipe representa para o nosso município, hoje ele recebe aqui o título de cidadão jacareiense. Aplausos. 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 O professor Luiz Flávio. Boa noite a todos. Quero aqui em poucas palavras, Fabrício, parabenizar você pela homenagem, e dizer que você é uma pessoa muito humana, não é? E que escolheu uma área e uma missão muito importante que é cuidar das nossas crianças através da educação. A minha filha Camília teve a oportunidade de ser sua aluna e sempre contava boas histórias sobre você, não é? E eu o conheci através dela e depois nós nos tornamos amigos, não é? Eu quero dizer a você que continue nessa missão na educação, para que a gente consiga tocar nas almas dos nossos alunos, para que a gente consiga formar médicos comprometidos realmente com o ser humano, com a saúde pública, para que a gente possa formar advogados não só comprometidos com os honorários, mas comprometidos em fazer justiça nesse país, que a gente consiga formar mais professores comprometidos em a gente e formar não apenas alunos letrados, mas alunos que tenham o compromisso de construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária nos termos da nossa Constituição da República. Fabrício, eu quero dizer a você que além de você ser um excelente profissional, não é? Comprometido com a causa educacional, você é um humanista, uma pessoa comprometida com o ser humano. É tão bonito ver o seu modo de cuidar das nossas crianças, o seu modo de respeitar as pessoas, independente da classe social a que pertençam, o seu modo de enxergar a vida, o seu modo de desempenhar essa missão, que eu tenho certeza que Deus olhou quando você nasceu e falou, eu vou colocar esse menino na educação, porque é através da educação que a gente forma boas pessoas, que é através da educação que a gente forma bons seres humanos. Essa noite é muito especial, acredito não só para você, mas para toda a sua família que está aqui, porque os seus pais, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, não é? As pessoas que te rodeiam têm um papel fundamental também na sua formação. Então é uma noite especial para eles, mas muito mais especial para a cidade de Jacareí, que na noite de hoje eu não tenho dúvida, que se torna mais inteligente, mais fraterna, mais solidária e mais humana. Parabéns, meu amigo. Convidamos agora para o uso da palavra o nosso vereador Edgar Sasaki. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente Abner, cumprimentar a Maria Tereza, que representa o nosso prefeito, e também cumprimentar o Hernani, que é autor do decreto legislativo. Parabéns, o Hernani, pela propositura. E também cumprimentar aqui, em especial, o nosso homenageado, Fabrício, que está aqui sendo homenagem hoje. E cumprimentar o doutor Rodrigo Salomão, Luiz Flávio, vereadores dessa casa, cumprimentar o Felipe, a família do Felipe presente aqui, amigos e todos aqui da galeria. E dizer que conheci o Fabrício, quando eu fui vereador da outra vez, em que o Fabrício trazia os alunos para conhecer o legislativo. Eu achava muito bacana isso. Os jovens começaram a se interessar por política desde criança. Então, eu achava muito bacana, Fabrício, o fato de você fazer esse trabalho com as crianças. Eu me lembro que várias vezes você trouxe os alunos aí. Posteriormente, nós trabalhamos juntos na prefeitura, você como secretário e eu como vice-prefeito, que realmente você não foi nem surpresa, porque você já é uma pessoa competente, que eu já te conhecia. Mas o trabalho que você fez na fundação, num período que estávamos iniciando aquela administração, acho que você foi fundamental para a administração. E eu posso dizer para você o seguinte, o fato de você ser do segmento educativo, isso já é o motivo para você receber esse título. Fora isso, você como empreendedor que você é, pela sua capacidade e competência, mais um motivo para você receber esse título. Sabendo que esse título de cidadania é a maior honraria que uma pessoa que vem de outro município, recebe em nosso município. Então, você sinta-se realmente orgulhoso de você estar recebendo essa honraria, que é um prêmio que um município, através da Câmara Municipal, te homenagear. Então, sinta-se honrado mesmo, tá bom, Fabrício? E outra, o título de cidadania, para quem não sabe, ele tem um projeto, como qualquer projeto de lei. Então, ela é feita e é um pouquinho diferente só na questão do sigilo. Então, esse processo é totalmente secreto. Muitas vezes os vereadores não ficam sabendo exatamente quem está sendo homenageado, mas eu fiquei sabendo que você, o Hernani, tinha indicado. Você falou, não, esse eu faço questão de realmente votar favorável, porque é um cara que merece, tá? Então, Hernani, também parabéns por você ter trazido o nome do Fabrício para receber essa honraria. Então, parabéns novamente, tá? E sucesso para você. Aplausos Senhoras e senhores, convidamos agora o nosso vereador, doutor Rodrigo Salomão. Boa noite a todos. Presidente Abner, Maria Tereza representando o prefeito, Hernani, parabéns pela propositura desse projeto, e o Fabrício, nosso grande amigo, homenageado dessa noite. Aqui, o vereador Sazaki, Luiz Flávio, Júlio Pires, todos os amigos presentes, todos os munícipes também que estão nos acompanhando pela internet, pela TV. Para mim, como o Sazaki falou agora há pouco, o título de cidadão jacariense é a mais alta honraria desse município. E o Fabrício, ele tem uma história brilhante aqui na nossa cidade. E sendo professor, para mim, eu sempre digo que não existe profissão mais nobre do que a do professor. Fabrício, fico muito orgulhoso de ter voltado favorável à aprovação desse projeto, para que a gente pudesse hoje estar fazendo essa homenagem. Acredito também que nesse período de transição política que nós estamos vivendo, o Fabrício tem ajudado muita gente para que a gente consiga colocar a educação da nossa cidade no sentido do desenvolvimento, do empreendedorismo, da tecnologia, da inovação. E quero aqui, Fabrício, deixar essa singela homenagem e esse agradecimento, porque a gente tem valores muito parecidos. E a gente acredita que antes de você pensar num mundo melhor para os seus filhos, você tem que dar filhos melhores para o mundo. E a gente só consegue mudar as pessoas... Olha o Cepinho, estou vendo ali, um abraço, Cepinho. Só consegue mudar a história da nossa cidade, levar a nossa cidade para o caminho do desenvolvimento, da prosperidade, se a gente investir em educação. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui na nossa cidade e parabéns por essa justa homenagem. Obrigado, um abraço. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o autor do decreto que gerou esta homenagem, vereador Hernani Barreto. Obrigado. Boa noite a todos. Quero inicialmente aqui agradecer a presença do vereador Edgar, do vereador Luiz Flávio, do vereador Dr. Rodrigo Salomão, cumprimentar a mesa, Maria Tereza, nossa secretária de Educação, cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Abner Rosa, cumprimentar também a Beni, secretária de Assistência Social, o Fabrício eu vou deixar para depois. E quero cumprimentar aqui os familiares e amigos, cumprimentar, vou chamar de Felipe e Darli, os pais do Fabrício, cumprimentar a Tiesa, com o Vitório, também com o Giuseppe, todos aqueles que vieram prestigiar essa noite especial, que não é só especial para o Fabrício, é especial para mim também. E eu vou confidenciar algo para vocês aqui, que eu estou no meu segundo mandato, no oitavo ano, meu segundo mandato, e eu nunca concedi um título para ninguém. Fabrício é o primeiro. Mas tem uma lógica dentro daquilo que eu acredito e que eu enxergo que é o correto. As pessoas têm que ter conexão com o nosso município, têm que ter identidade, têm que ter feito algo para a nossa sociedade. Então, Fabrício, eu quero te cumprimentar e agradecer pela oportunidade de conceder esse título para você. Nós escutamos aqui diversas histórias, depoimentos, e nós temos algumas coincidências, boas coincidências. Você morou no Liberdade? Eu também. Estudou no Antônio Afonso? Eu também. Lecionou no João Feliciano, onde eu estudei grande parte da minha vida. Então, nós temos boas coincidências. Mas olha só, duas delas relacionadas à educação, aonde você fez e faz história. Você tem várias qualidades, como todos aqui sabem, pessoas que estão próximas a ele. dinâmico, uma pessoa proativa, um empreendedor, educador, um visionário, como foi falado, algumas características que foram citadas, não é só por mim, não, todo mundo sabe que são verdades. Mas a coragem está embutida em você. Você veio para Jacareí com seis anos de idade. Vou contar a sua idade aqui, está com 37 ainda, não fez aniversário ainda não. Com 37. Veio com seis anos de idade. E eu estava conversando com a sua mãe, em um determinado momento, voltaram para Piracicaba, isso, e você ficou, não, eu quero ficar em Jacareí, porque já estava enraizado aqui. Já estava. Então, não tinha como você nos abandonar. Se eu começar a falar aqui dos títulos, 12 títulos que recebeu, certificações internacionais, mas o que toca muito, não é, Maria Tereza, numa questão de políticas públicas, de gestão, é o fato de você ter ajudado, ao longo desse tempo, quatro mil famílias, quatro mil famílias. Quantas pessoas do bem você colocou na nossa sociedade. E hoje, uma das minhas filhas está lá com você. Então, eu fico feliz, porque eu sei que está sobre boas e várias mãos, que você tem uma equipe fantástica, pessoas que apostam e acreditam no seu potencial como gestor. E eu não quero aqui me alongar muito, mas eu quero dizer, Fabrício, que você, desde quando pisou aqui, tenho certeza que passou a amar Jacareí. Mas hoje, através dessa formalidade, dessa formalização, Jacareí passa a te amar ainda mais. Parabéns e que Deus te abençoe. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a nossa secretária municipal de Educação, Maria Tereza Cirino, que hoje representa aqui o nosso prefeito, Isaías José de Santana. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Abner, presidente da Câmara. Hernani, maravilha você ter concedido esse título para o Fabrício, muito merecedor. Meu amigo, meu querido, educador, Fabrício. Quero cumprimentar também o doutor Rodrigo Salomão, Luiz Flávio e o Edgar Sazak, que são vereadores aqui presentes. a Beni, secretária de Assistência Social comigo, os pais, pai e a mãe do Fabrício e todos os amigos, familiares, muitos que a gente conhece aqui, muitas pessoas da área da educação, que aqui também estão. E todas as pessoas que, de certa forma, desde que vocês chegaram aqui enquanto família e desde a medida que você foi crescendo, foi se tornando uma rede, uma rede de pessoas que se conectam, às vezes, pela amizade, pela escola, pela profissão, pelo empreendedorismo, pelas coisas que realizam. E aí, nada mais do que justo, sabe? Nada mais do que justo você receber esse título. Agora somos mais dois forasteiros, cidadãos de Jacareí, fora os outros, né? Porque eu também, quando criei a FATEC, recebi. E é uma alegria enorme nesse dia, você tem que aproveitar muito o dia de hoje. Tudo que cada uma das pessoas está falando, na sua verdade, na justiça, naquilo que representa realmente aquilo que você traz na relação com as pessoas. Mas eu quero falar em especial da questão dos educadores. Nós, como educadores, né, Fabrício? Assim, a nossa... Primeiro tem que ser muito audacioso para trabalhar em educação, porque a gente lida com a formação das crianças, as famílias confiam isso a nós, e nós estamos ali como referência para muitos, como um aluno seu, que se tornou seu amigo, colocou. Nós somos referência para muitos, então, nós, conosco mesmo, nós temos que sempre estar atentos a tudo que a gente faz. Porque se a educação transforma, transforma porque tem pessoas que realmente tratam a educação da forma com que ela tem que ser tratada. e você é uma dessas pessoas. Eu o conheci quando veio, quando ingressamos juntos no governo, em 2017, você na Fundação Cultural e eu na Secretaria da Educação. E, desde esse momento, nós começamos a lidar, a integrar nossas ações. Integramos muitas ações da Fundação Cultural com a educação, com o teatro, realizamos uma série de coisas. E eu posso dizer para vocês que todas as vezes que a gente sentava na mesa para mediar ideias e chegar em um denominador comum, nunca foi difícil fazer isso, nós fazermos isso. Porque nós tínhamos o mesmo amor por aquilo que fazíamos, e o nosso propósito sempre foi a humanidade. E, no caso, estando em Jacareí, há a população de Jacareí, os jacarienses. Então, foram muitas as nossas realizações. Mas eu quero dizer uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante lembrar aqui, Fabrício. Você, quando sai da Fundação para ir para a academia, para o seu mestrado, e a gente conversou bastante a respeito disso, o quanto é importante essa nossa trajetória na educação, porque também o fiz, e foi continuar o seu trabalho no ângulo e o seu empreendedorismo, principalmente o seu empreendedorismo. Algumas vezes você me chamou para a jurada, lá dos seus projetos, e eu ia com o maior prazer, porque eu sabia que ia haver coisas extremamente inovadoras. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é assim. Todas as vezes que surgiram algumas situações, e tem gente aqui na plateia que confirma isso, que surgiram situações em que as pessoas me procuravam, porque procura o secretário de Educação para resolver o problema da educação, do Estado, do município, da rede privada, do não sei quem, como se a gente fosse o Deus. Mas, quando vinha para resolver uma situação que envolvia a necessidade e a possibilidade e a necessidade de conversar com alguma instituição privada, para que essa instituição privada abrisse as portas para receber os alunos que a gente conversava, por conta de uma série de questões, primeiro, porque eu confiava naquilo que você realizava lá na escola. Eu falava, não, aquela escola vai ser bem cuidado, as coisas vão acontecer. E, segundo, que todas as vezes, não foram muitas, mas as vezes que eu liguei para você, para conversar com você, e pedir para você receber uma mãe, ou um pai, ou um aluno, que seria importante você ouvir e ver se haveria possibilidade de você estar recebendo na sua escola, na sua escola, para dar continuidade na academia, e continuar acreditando na educação enquanto aluno, enquanto pais, você sempre abriu as portas e fez o possível e o impossível para cuidar dessas pessoas. Então, eu estou aqui de prova. Tudo isso que foi falado com relação à sua postura humanista, de acolhedora, de cuidar do outro e de olhar para a educação de uma forma diferenciada, como a gente olha, por isso que a gente integra muito nós dois nas ações que fizemos, você sempre teve muito presente. E, assim, ele poderia ser meu filho, porque eu acho que eu tenho o dobro da sua idade, mais ou menos, não, quase o dobro, mas poderia ser meu filho. Mas, às vezes, você encontra pessoas que são jovens, mas que já traz essa maturidade social para um trabalho dentro da educação. E esses são os verdadeiros educadores, os verdadeiros que fazem a educação dessa cidade, desse Estado, desse país e desse mundo, dessa humanidade. Parabéns por todo o seu empreendedorismo. eu trago aqui o abraço e os parabéns do nosso prefeito, Isaías Santana. Estou aqui em nome dele, ele não pôde estar presente, mas eu garanti para ele que eu estaria aqui retransmitindo para você tudo o que ele apostou e todos os elogios que ele faz para você durante a sua estada no governo. E os parabéns pelo educador que você é. Então, amigo, sigamos juntos, porque a jornada não é pequena e ela é muito boa e a gente ama o que faz e faz bem feito. Parabéns. Obrigada. Aplausos Senhoras e senhores, por fim vamos então ouvir o homenageado desta noite, Fabricius Stipe. Obrigada. 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 Boa noite a todos. Presidente Abner, nobre vereadores, autoridades aqui presentes, minha família, os meus colegas de trabalho em peso aqui presentes, muito obrigado pela disponibilidade do tempo. O tempo é algo muito precioso e todo mundo tem um monte de compromisso, mas tenho absoluta certeza que vocês de fato evitaram um monte de outros compromissos para estar aqui presentes. Então, guardo no coração a presença aqui de todos os meus colegas de trabalho, de todos os meus amigos aqui também presentes. Hoje foi uma noite de mais de sete diferentes eventos aqui na cidade de Jacari, do Rotary, do Lions, da Academia de Letras aqui da cidade, e de outras entidades. Então, Bingo também, nós tivemos ali no Duarte Spitz. Então, tivemos vários e vários eventos nesse sentido e eu agradeço a todos que conseguiram estar aqui presentes nessa data tão importante. É uma data que é um marco, de fato, é algo assim extraordinário, digamos, algo que marca para sempre a vida de receber esse título. assim como Maria Tereza já recebeu, aqui estava o Pascoalim também e outros tantos aqui, alguns também presentes aqui que já receberam esse título. E eu quero agradecer, em especial, o pessoal da TV Câmara. Então, o Alan Tomé, Eduardo Assis, Guilherme Augusto, Humberto Cunha e Rafael Santos. o meu muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês, esse evento seria impossível, de fato, de acontecer e ter essa memória audiovisual é muito importante, além daqueles que conseguem acompanhar à distância. Então, o meu abraço para quem está acompanhando aí ao vivo e também para aqueles que futuramente vão assistir esse material. Palmas, pessoal da TV Câmara de Jacareí. Gostaria de agradecer também toda a assessoria de imprensa e cerimonial aqui da Câmara. O Márcio Martinelli, Cláudia Cobra, Cristiane Fidelis, Juliano Ribeiro, Rodrigo Vieira, Rubens Gabriel, intérprete de Libras, a Bianca Rabelo e também o Abner Botelho da equipe de segurança aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Então, sem esses servidores, esse evento, de fato, seria impossível de acontecer. Bom, agradecer as palavras Flavinho, Luiz Flávio, Edgar Sazaki, Rodrigo Salomão, por palavras generosas. Não sei se eu mereço todas elas, mas se talvez eu não mereço, vou me empenhar ainda mais daqui para frente para honrar a palavra de vocês. A indicação do Hernani, muito, muito obrigado, Hernani, durante esses oito anos aqui na Câmara Municipal, me sinto lisonjeado por ser indicado por você. Isso também, para mim, é muito importante e eu agradeço de coração todo o seu carinho, todo o seu cuidado com a minha família. Muito obrigado, Abner, Maria Tereza, pelas palavras de reconhecimento, de valorização. eu acredito que aqui presentes muitos poderiam estar recebendo esse título. Acho que quem não é nascido aqui na cidade tenho certeza que muitos e muitos de vocês poderiam estar aqui no meu lugar, porque tem carreiras brilhantes, temos aqui o nosso amigo Joex, dentre outras pessoas aqui presentes, que tem um trabalho muito significativo, um trabalho comunitário, um trabalho de base, muito, muito forte e muito consolidado. O Serginho também aqui está presente, o meu vizinho, inclusive o Serginho, pelo trabalho gigantesco, não só aqui na cidade de Jacareí, à frente das entidades sociais e também no estado de São Paulo como um todo pela fortíssima atuação. Então, agradeço a todos presentes nesse sentido, que conseguiram disponibilizar um tempo e tão como a Maria Tereza falou, uma pessoa de fora da cidade e tem muitos aqui presentes que poderiam também estar recebendo essa máxima honraria. Bom, dos vídeos, é impossível não se emocionar com cada uma das palavras e são histórias autênticas e verdadeiras, isso é muito legal. O Freitas, cadê o meu amigo Freitas? Deve estar aqui presente, não sei se está aqui agora, mas o Freitas, nós tivemos uma conversa quando eu tinha cerca de 20 anos, peguei uma carona com ele, ele é empreendedor, dono do Aldeia do Vale, de um hotel também lá em Caraguá e dentre outros empreendimentos. E ele me disse, Fabrício, você é professor, por que você não monta um colégio, não fica à frente de um colégio? Eu falei, interessante essa informação. E isso é uma motivação porque aos 24 anos eu assumi um colégio e toda a responsabilidade, Júlio esteve grande parte desse tempo comigo no colégio. Então, para os jovens, esse convite à ousadia de liderar, de ser empreendedor social, de ser empreendedor cultural, de ser empreendedor econômico, de ocupar os grandes cargos. Além do meu amigo Freitas, que esteve presente aí no vídeo, o meu amigo Júlio Pires. ele é um cara que foi essencial, que me motivou, que me incentivou. Eu acho que quase todo mundo, acho que todos aqui presentes conhecem a figura do Júlio Pires, né? E ele tem várias máximas, várias premissas. Uma das passagens mais bacanas que eu guardo e pratico todos os dias na minha vida, os espaços estão todos abertos e cada um tem que ocupar o espaço. Então, qual o espaço que você quer ocupar? onde de fato você quer chegar? E isso é verdade. Então, se eu, de fato, para aqueles que trabalham na iniciativa privada, me posicionar como um CEO, me posicionar como um diretor executivo, um diretor do Recursos Humanos, quais são as competências, habilidades, as atitudes que eu preciso ter para de fato ocupar essa posição? Então, é muito importante isso. Então, o Júlio, em um poder de síntese maravilhoso, traduz muito bem uma essência que certamente ele foi ali juntando esse grande quebra-cabeça ao longo da vida. Não é, Júlio? Então, essa é uma homenagem não é só para o Fabrício, é para o Júlio, é para o Freitas, é para o Júlio Cabala presente aqui no nosso evento, coordenador do Angulo Morumbi, que agora tirou um tempinho para estar aqui na cidade, para a gente estar conversando, a minha esposa, Tiesa, o vídeo ficou maravilhoso, ficou emocionante, parabéns. Minha mãe, também, que gravou a mensagem, ficou maravilhosa a mensagem. E é isso, pessoal. Bom, eu tenho uma mania de falar sem ter nada aqui escrito, mas hoje, devido à formalidade e para não esquecer, talvez, de nenhuma das reflexões, prometo ser bem rápido, bem sucinto, assim como Maria Tereza, quem é educador se deixar aqui na Maria Tereza? Nós vamos acabar dez e meia da noite ou mais, e todo mundo já está um pouco cansado e com fome nesse sentido, então vamos agilizar nesse sentido, sem perder, claro, a qualidade. Bom, eu separei hoje cinco reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, e isso fica registrado, então é bacana, porque dá para ser consultado de forma temporal, de certo ponto, até para a eternidade. bom, primeiro das minhas reflexões é a questão do dom de Deus, então é muito importante que a gente reconheça qual que é o nosso propósito de vida, qual que é a nossa essência, qual o nosso sentido, o nosso significado, né, Deus deu um dom especial para cada um de vocês, e a gente precisa decifrar, né, qual é esse dom especial, o que que eu posso, como que eu posso contribuir com as pessoas, o como que eu posso contribuir com a humanidade, então, nesse sentido, né, tanto da minha competência empreendedora, talvez uma das poucas áreas que eu teria relativo destaque, dentro das múltiplas inteligências, eu consegui identificar esse potencial e colocar em prática, né, ter a coragem, a vitalidade de colocar em prática, e a competência docente, né, me encontrei dando aula, então, talvez, eu não tivesse o mesmo sucesso quando comparado a outras áreas, né, então, o dom de Deus, descubra, reconheça e use, não por ego, mas use como algo maior, então, isso é muito importante, Deus, não sou assim, não tenho uma religião específica, né, trabalho muito a questão da religiosidade, mas não nenhuma religião específica, mas Deus conversa comigo quase que diariamente, então, é muito importante a questão de sempre colocar Deus aí à frente de tudo e de todos, e essa é a busca pela felicidade. A segunda reflexão é a questão do conhecimento intelectual, nós vivemos em tempos onde tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é muito, vamos fazer sem ter um conhecimento por detrás da ação, então, existem diferentes formas de maneira formal e informal de você buscar o conhecimento, então, suba um degrau por vez, tente buscar grandes livros, né, tem muitos livros que foram escritos há mil, mil e quinhentos, dois mil anos e que eles trazem, parece que foi escrito ontem, devido ao seu aspecto eterno e dentro desse conhecimento intelectual, eu fui aprendendo e fui me desenvolvendo que nada é isolado, tudo tem causa e efeito, então, nós precisamos praticar sempre o bem, o belo e o verdadeiro a todo momento de nossas vidas, é isso que nos conecta a algo maior, a algo grandioso, terceiro das minhas reflexões é a questão do conhecimento vivencial, então, do chamado coeficiente emocional, aí, pessoal, a Fundação Cultural de Jacareí foi muito importante na minha vida, foram 365 dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, manhã, tarde e noite, e de madrugada o cérebro não para também, não é? Então, pessoal, eu reconheço aqui a Cirlei como uma excelente das servidoras, eu queria dar um recado, pessoal, é inacreditável a competência desses servidores públicos, eu, que nunca tive uma experiência com o setor público, quando me deparei com pessoas muito comprometidas, mas muito competentes, e a Fundação Cultural foi, sem sombra de dúvidas, onde eu pude identificar isso, mas em todos os lugares que eu percorria nessa cidade, eu percebia o quanto que esses servidores trabalham pela cidade, estou falando dos concursados, eu tinha uma visão equivocada de servidor público, mas eu me deparei com pessoas tão competentes ou até mais competentes das que eu encontrei na iniciativa privada, então, pessoal, palmas para esses brilhantes servidores públicos, pessoal, então, eu estive, né, e me entreguei ao máximo, é como uma corrida de bastão, onde você tem que dar um sprint e correr muito, eu fiz o meu máximo naquele primeiro ano de mandato, o máximo, em abril, quatro meses depois da minha gestão, acabou a questão do envelope, acabou a questão de projeto em papel, tudo via edital, tudo via licitação, não tinha mais nada que pudesse conversar comigo, tinha a questão de consulta a editais, a pregões, a licitações, acabou a compra direta, todos os servidores com ensino superior, não estou falando de um ou dois, todos, que tinham ensino superior, foram colocados em cargos de liderança, todos, sem exceção, todos aqueles que tinham diploma ensino superior, que era o requisito mínimo para ocupar um cargo de assessoria, de gerência, de diretoria, um assessor do SAI virou diretor de patrimônio, a Ana, não sei se está aqui hoje presente, então eu procurei ao máximo valorizar esses trabalhadores, isso é muito importante, pessoal, na parte de orçamento, nós tivemos enormes desafios, ainda todos os gestores têm esses grandes desafios, porque o orçamento é muito pequeno, sempre muito apertado, nós fizemos uma economicidade de cerca de 40 mil reais para um orçamento de próximo de 4 milhões, 40 mil reais ao longo de 12 meses dá 480 mil reais, então com esses 15% a mais foi possível levar teatro para muitos lugares, montamos edital de circulação de peças de teatro, foi possível fazer exposições, foi possível fazer formação e fomento à incubadora criativa, então foi possível fazer muita política pública, eu vou usar um exemplo só do Igarapés, Igarapés, ano sim, ano não, recebia um evento da Prefeitura, na minha gestão foram sete eventos no Igarapés, desde matinê de carnaval, dentre outras perspectivas, então, esse respeito com o dinheiro público é algo essencial e muito importante nesse sentido. Pessoal, então é isso, aprender na prática, aprender com muitos, eu cito aqui, já citei o Júlio, retomo o nome dele, o Freitas, o Júlio Cabala, Berd Nasc, eu tenho aprendido muito, conversado muito com ele e aprendido muito também com ele, Ludmila, Jussara, quantas e quantas pessoas que a gente aprende todos os dias. A isso, pessoal, eu somo, além da competência culta, a competência emocional e socioemocional e conversando essa semana com o Júlio, nós conversamos sobre a competência adaptativa, o como que é importante aprender a aprender, aprender sempre, aprender algo novo, porque o mundo está em constante modificação e nessa eu vou colocar a questão vinculada à sabedoria e aqui, pessoal, eu vou destacar o papel da minha família, o como é importante a manutenção, o equilíbrio da questão familiar. é uma questão de ancestralidade, é uma questão importantíssima de virtudes, de valores, de princípios, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com minha mãe, hoje eu aprendo com a minha esposa e com meus filhos, o como que é importante a gente defender a família acima de tudo, é a maior entidade, é a maior constituição que nós temos, então sempre estejamos do lado da defesa da família. Dentro da sabedoria, a questão da pátria, sejamos cada vez mais patrióticos, vamos defender, dentro da constituição, está previsto, por exemplo, a questão da autodeterminação, a questão da defesa da pátria, da soberania nacional, isso é muito importante, a pátria tem que figurar acima dos nossos interesses pessoais, aqui eu não estou falando de nacionalismo ou de extremo nacionalismo, estou falando de patriotismo, nós devemos cada vez mais dentro das escolas, em todos os lugares, defender os símbolos nacionais, é muito, muito importante a defesa da família e da pátria e precisamos propor uma agenda Brasil, autêntica, verdadeira, cada vez valorizando mais os interesses de Jacareí, do Estado de São Paulo e também da pátria, vinculada à sabedoria, a questão da humanidade, então é muito importante nós termos esse compromisso ético e moral da questão vinculada a algo que perpetua ao longo dos tempos, que é a questão da humanidade e Deus, por Ele e para Ele. e a última desses cinco, dessas cinco reflexões, a última é bem simples, se resume em uma frase apenas e através dessa frase eu me despeço, agradecendo imensamente vocês, nobres vereadores, tudo que é secreto acaba, de forma unânime, aprovaram esse título de cidadão jacariense, agradeço imensamente todos vocês por quem eu tenho um profundo e um grande respeito nesse sentido, parabéns por toda a legislatura dos senhores e também das senhoras que não estão presentes aqui hoje, mas de todos vocês como um coletivo, parabéns, a cidade fica muito honrada, eu leio muitos dos projetos de vocês, é difícil, precisa buscar informação, precisa acessar a TV Câmara ou ler no site, mas vocês têm um trabalho gigantesco, todos vocês aqui presentes, eu acompanho vocês, a questão da lei da ficha limpa também, eu acompanho esse debate, eu não me recordo se teve mais vereadores envolvidos, mas a lei da ficha limpa que precisa ter um currículo, que não pode ter corrupção, é isso, para ocupar qualquer cargo não pode ter nenhuma condenação na esfera cívica, civil, criminal e administrativa, aí não pode ocupar cargo comissionado e nem concursado daqui para frente, então me parece que se alongou muito, foi até o Supremo, Tribunal Federal essa discussão, então essa lei está válida para o Brasil inteiro, então uma discussão, criou uma jurisprudência, perfeito, criou uma jurisprudência que pode ser aplicada e reaplicada no Brasil inteiro, essa lei da ficha limpa nesse sentido, então parabéns a todos vocês vereadores por essa questão, e para me despedir de vocês e agradecer novamente muito a presença de vocês, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, meu muito obrigado, uma boa noite. Obrigada. 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 Senhoras e senhores, informamos aqui a todos que esta sessão será reprisada pela TV Câmara Jacareí neste próximo sábado, dia 29, às 19 horas e as fotos oficiais deste evento logo estarão disponíveis nas nossas redes sociais e também no nosso site oficial. Pedimos agora que ao final deste evento todos permaneçam aqui dentro deste plenário para que possamos fazer a foto oficial e também as entrevistas. Logo em seguida será liberada a entrada do público para fotos particulares. Com a palavra agora o vereador desta casa, Abner Rosa, que fará suas considerações e também o encerramento da solenidade. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Quero declarar encerrada a presente sessão solene. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Aplausos 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 Aplausos